Música Politicamente correto, silencioso e não polui. Conhecido como carro verde, carro elétrico já é uma realidade no país. Melhor ainda é que a gente aqui da PTV vai mostrar pra você como funciona tudo isso a partir de agora. É o carro elétrico no APTV. Música As linhas modernas e arredondadas denunciam o que você vai encontrar embaixo do capô, viu? O Zoé é um dos modelos de carros testados no Brasil. As montadoras correm atrás de uma fonte de energia motora capaz de ser renovável e também viável. Música A empresa fornecedora de energia elétrica no interior de São Paulo é uma das parceiras nessa busca. Segundo o Danilo do Nascimento, todas as empresas do setor têm obrigação de investir na busca de energias renováveis. Todas as distribuidoras de energia têm por obrigação investir cerca de 0,5% da sua receita operacional liquida anualmente em projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com a ANEL, que é o nosso regulador. O carro tem muita personalidade. Painel de fácil leitura, velocímetro e medidor de bateria bem coloridos e isolamento acústico é excelente. O nome Zoé vem de Zoé, nome encontrado na Bíblia que significa a natureza de Deus. O nome que vem a calhar com a ideia dos pesquisadores, não é mesmo? Esse projeto visa justamente estudar, por exemplo, os impactos na rede de distribuição com a inserção de veículos elétricos e o quanto seriam os investimentos necessários para atender essa demanda futura. Além disso, a gente vem estudando diversos aspectos, por exemplo, com relação à parte regulatória, com relação à tecnologia embarcada que tem nesses carros, tipos de recarga, para criar, de fato, informações para o governo, para diversas esferas, para o governo, para o nosso regulador, para as próprias empresas parceiras que a gente tem no projeto, de que tipos de tecnologias são mais adequadas ao Brasil e como a gente consegue inserir a mobilidade elétrica de uma forma mais interessante e sustentável dentro do país. Já pensou que legal poder carregar o seu carro na sua casa como se fosse um telefone celular? Mas muita calma nessa hora, viu? Porque para essa tecnologia chegar até você, tem muita história pela frente. O projeto visa a inserção de veículos em frotas, seja operacional, seja de passeio, seja de executivos dentro da região metropolitana de Campinas e também de criar uma infraestrutura de recarga. Então, ou seja, hoje a gente já conta com aproximadamente seis eletropostos instalados em toda a região e a ideia é que a gente chegue até 30 eletropostos. Os eletropostos são esses tótens espalhados pela cidade. Nessa primeira fase, a recarga é gratuita. Mas segundo o Danilo, quando começar para valer circular esses carros por aí, em grande escala, o aumento da conta será bem pequeno. Hoje o custo de recarga, vamos pensar assim, de 0% a 100% está na faixa de R$ 10,00. O cara acaba gastando de R$ 10,00 a R$ 20,00 por mês de aumento na conta de energia. Até porque hoje a gente não tem uma tarifação específica para carros elétricos. Mas mesmo assim a gente sabe que o custo é bem diferente, bem inferior a um custo de um combustível, por exemplo. Esses tótens oferecem três tipos de recarga. As lentas, que normalmente o usuário faz em casa mesmo, que levam de seis a oito horas para completar. As semi-rápidas, que são feitas entre uma a duas horas. E as super-rápidas, que em 30 minutos, seu carro elétrico está pronto para rodar até 150 km. Vamos fazer um test-drive, afinal não é sempre que encontramos o futuro bem na nossa frente. Então, todo mundo a bordo. O carro é totalmente clean por dentro. Se você reparar, ele é um carro bonito, moderno, atual. O painel, ele informa para você o consumo de energia, de que maneira que vem sendo usada essa bateria. Até que quando a gente está em um declive aqui, por exemplo, o carro mesmo, a própria bateria, começa a ser recarregada. E mostra para você, no momento amarelo ou verde, o que está sendo usado aqui. Toda a informação está no painel. Um painel totalmente amplo. O carro tem uma autonomia de 150 km. Se o proprietário rodar 30 km por dia, rodará uma semana sem a necessidade de fazer uma recarga sequer. Para Danilo, esse é o futuro. Eu acho que é um futuro que a gente não consegue fugir. A gente sabe que diversos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, tem depois, lá da última conferência em Paris, assinaram um acordo de redução de emissões de CO2. Então, isso é essencial para que a gente possa atingir os objetivos. E a gente sabe que existem outros fatores bem mais interessantes. Então, você vê que um veículo elétrico, ele tem, além da emissão de poluentes zero, ele também tem emissão de ruído praticamente nula. Então, para cidades, para cidades mais inteligentes, para cidades mais sustentáveis, isso é essencial. Então, imaginem vocês numa cidade futura, onde você vai andar na rua, os carros vão estar em silêncio, você vai ouvir muito mais o barulho, de fato, da cidade do que essa poluição sonora que a gente está acostumado a ter aí nas grandes cidades. Então, que venha o futuro, não é mesmo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí